Então, vamos seguir, né? Antes, inclusive, de dar por finalizado esse formulário do cadastro de pacientes e começar a parte de cadastrar, vamos fazer também os outros aqui, para a gente já deixar então pronto. Eu tenho o cadastro paciente, vou ter que ter a consulta dele e vou ter que ter a edição. Então, vamos com o botão direito e vamos criar aqui mais um outro item de formulário. Vamos aqui, então, dentro das opções do Windows Form e vamos criar um FRM, editar paciente, que vai herdar também aí, basicamente, das mesmas informações que existem ali na edição que nós fizemos no curso com o Entity, que foi o módulo anterior, para edição. Então, aqui, primeiramente, eu vou trazer, inclusive, os campos, né? Lembrando que, basicamente, nós teremos essa mesma quantidade ali de campos. A única coisa que vai acrescentar, se você for trabalhar da mesma forma que eu vou trabalhar, vou fechar esse aqui de cadastro, por enquanto, só para abrir um espaço um pouco maior aqui acima. Vou fechar as consultas também. E vamos aqui, por enquanto, trabalhar somente com esse objeto, que vai ser o de edição. Vou abrir aqui o Editar Dentista. E aí, vocês vão ver que, além dos controles que ele tem, nós vamos ter, então, aqui uma estrutura, né? Que é o código. Eu vou copiar, vou copiar esses dois botões. Não vou copiar nenhum desses itens de formulário, porque não serão necessários. Eu vou copiar o Touchip também, que está aqui abaixo. Pronto. Somente estas informações. Vou copiar e vou colar aqui, então, no meu formulário de Editar Paciente. Ok. Esse formulário, então, vamos deixar ele um pouquinho mais aqui na parte superior. O tamanho, né? Ou seja, a altura dele, eu não vou nem definir totalmente ainda, porque isso vai depender, obviamente, da quantidade de campos existentes aqui. Então, vou deixar mais ou menos neste tamanho e nesta largura aqui. Acredito que seja suficiente. Bacana. Vamos aqui, então, em algumas configurações do Form. Windows State, eu não vou mexer. Start Position, Center Screen. Vamos aqui mexer também na configuração do Maximize Box. Eu não quero que ele seja maximizado. E aqui dentro também das opções de borda, nós vamos remover o Form Border Style, tirando o SysAble e deixando o Fixed Single. O texto que vai aparecer escrito nele vai ser Editar Paciente. Editar ou Excluir, vai ter as duas opções, mas eu vou deixar aqui dessa forma. E todos os outros campos que terão aqui vão ser os campos que estavam no FRM CAD Paciente. Então, eu vou até abrir ele aqui novamente e vou copiar todos esses dados aqui. Que também serão possíveis aí, né? Poderão ser editados. Esta é a palavra correta aqui. Então, eu vou colocar eles um pouquinho mais para baixo. Aqui, acho que essa distância está legal. Eu vou ter que aumentar um pouquinho mais aqui o meu Form. Beleza. Vou puxar um pouquinho esses botões para o lado. Vou aumentar um pouquinho ele também para baixo aqui. Ok. Vamos descer esse Toe Strip. Tá, beleza. Então, aqui, ó. Vou deixar ele dessa forma, né? O campo Código, eu vou jogar ele um pouquinho para o lado. E aqui, um pouquinho para cá. Legal. Então, ok. Esse código, ele vai recuperar de acordo com o código do formulário. Então, isso aqui, nós vamos fazer com que, quando abrir esse formulário de edição, ele já venha aberto com os dados aqui. Percebam que as caixas mantiveram o mesmo nome. Então, tudo bem. Nós precisamos dessa forma. E os botões também. BTN Editar e BTN Excluir. Então, mais uma tela que nós temos aqui concluída. Claro, não fiquem presos a essa quantidade de campos, a esses tipos de campos e a essa definição de tela. Pode fazer da forma que você achar aí mais conveniente. A outra tela que nós temos, por enquanto, eu vou fechar, então, o design das edições. Beleza. E vamos aqui passar para a outra tela, que vai ser a tela de consulta. Então, eu vou abrir aqui o formulário de consulta do dentista. E, basicamente, o que eu vou ter que fazer é um formulário semelhante. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um único componente, que foi um componente que eu criei, que é uma área aqui, onde nós podemos definir várias abas. Nós chamamos ela de Tab Control. Então, nós vamos colocar esse mesmo componente. Eu vou até usar o mesmo tamanho aqui. E, basicamente, o que eu vou fazer é um componente que eu vou fazer é um componente que eu vou fazer é um componente que eu vou fazer.